A polícia investiga a morte de quatro pessoas da mesma família no Rio de Janeiro. Por volta das 7 horas da manhã, as quatro pessoas da família foram encontradas mortas neste condomínio de classe média alta da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os corpos de duas crianças de 6 e 10 anos e do pai estavam no pátio do edifício. Eles caíram do 18º andar. Já a mãe foi achada na cama do apartamento e teria sido esfaqueada enquanto dormia. No interior do imóvel, a polícia encontrou a tela de proteção da varanda cortada, além de uma carta que pode ter sido deixada pelo marido, Nabô Coutinho Júnior, de 43 anos. Ele foi auto-executivo de uma empresa de telecomunicações durante 18 anos e pediu demissão para se envolver em um novo projeto. Mas partes da carta mostram preocupação com as finanças da família. Não vamos ter mais renda e não vou ter como sustentar a família. Sinto um desgosto profundo por ter falhado com tanta força, por deixar todos na mão. Mas melhor acabar com tudo logo e evitar o sofrimento de todos. A polícia vai realizar um exame grafotécnico para descobrir se a letra da carta é realmente de Nabô Coutinho. Parentes do engenheiro começaram a ser ouvidos. Em um exame toxicológico, também foi pedido para saber se as vítimas ingeriram alguma substância antes de morrer. Estamos analisando então os laudos de necrópolis de todas as vítimas para depois apenas a gente analisar todos esses detalhes tendo em vista essa carta. Mas a DH não está excluindo as outras hipóteses de apurar também outro fator que possa ter concorrido para esse crime. Música Música